E o WhatsApp atualizou e chegou uma grande novidade que eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo. Tá querendo saber qual é? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar todos os detalhes pra você. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade muito bacana que foi liberada aí no aplicativo WhatsApp que é aí a autodestruição tanto de fotos quanto de vídeos quando você encaminha aí pro seu contato, tá? Eu vou ensinar você a como habilitar essa função e também como ela funciona. Só que antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like nesse vídeo pra fortalecer aqui o canal. E caso você queira aí economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp, também do Telegram, o QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora pra tela do nosso celular que eu vou mostrar essa super novidade pra você. Então beleza pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone, vamos lá conferir essa mais nova função liberada pelo WhatsApp. O primeiro passo que você tem que fazer é acessar aqui a sua loja de aplicativos, no caso a Play Store, pesquisar pelo WhatsApp e verificar se não tem nenhuma atualização disponível. Aí você pode se perguntar, pô Gustavo, mas você é beta, você recebe as atualizações primeiro que o usuário normal. Sim, mas isso já está disponível pra quem não é beta, tá? Se você utiliza o WhatsApp normal e essa função aí já chegou pra você, basta que você atualize o seu aplicativo pra versão mais atualizada aí na data que você tá vendo esse vídeo, tá bom? Então se tiver o botão de atualização aqui, você vai clicar em atualizar e pronto, o seu WhatsApp vai ser atualizado com sucesso. Com o aplicativo atualizado, você vai abrir o seu WhatsApp. Aqui no caso eu vou clicar pra tirar uma foto. Tirado aqui a foto, como vocês podem ver, acabou de aparecer um ícone aqui do lado onde você adiciona a sua legenda, uma bolinha com o número 1. Se você clicar sobre ela, ó, foto de visualização única. Então, essa foto vai ser visualizada, vai poder aí ser visualizada apenas uma vez pra quem você enviou. Então a gente vai deixar marcado essa opção e clicar em enviar. Como vocês podem ver, ó, ele aparece foto e aparece também o numerinho aqui 1 no canto esquerdo. Pro vídeo, funciona da mesma forma e aqui eu tirei a foto direto aqui pelo ícone de câmera do WhatsApp, mas serve também caso você queira selecionar alguma imagem ou vídeo da sua galeria, tá? O vídeo é a mesma coisa, comecei a gravar o vídeo, vou soltar aqui e enviar o vídeo, tá? Soltei a gravação. Automaticamente também apareceu o ícone aqui pra gente habilitar a visualização única aqui desse vídeo. Clicou em enviar, automaticamente ele vai enviar o vídeo e também vai ficar com o ícone 1 no canto esquerdo, como vocês podem ver. Gustavo, como que fica pra pessoa que recebe essa mensagem? Fica da seguinte forma, ó, vou abrir aqui o nosso outro WhatsApp e fica dessa forma. Então aqui a gente recebeu a mensagem, a gente vai abrir e aparece dessa forma aqui, ó, foto e vídeo. Se você clicar aqui sobre foto, ele vai baixar a foto aqui, clicou novamente. Exatamente, essa é uma foto de visualização única. Para mais privacidade, a foto desaparecerá quando você fechar aqui a página da foto, tá? Clica em ok e pronto. Aqui já estamos com a foto visualizada. Gustavo, é possível tirar o print da foto? Sim, gente. Infelizmente, isso é um ponto negativo aqui dessa função que o WhatsApp liberou, mas eu acredito que futuramente isso vai ser corrigido e você não vai conseguir tirar print, tá? Exatamente aí você quer mandar uma foto com visualização única exatamente para a pessoa ver uma vez e não ver mais, tá bom? Mas se você tirar print aqui, automaticamente ele bate o print aqui pra gente, tá? Se você clicar em voltar, visualizou a foto, clicou em voltar, automaticamente já aparece, ó, mensagem aberta. Se eu clicar aqui novamente, ela não abre mais a foto, tá? Para o vídeo, é a mesma coisa, clicou no vídeo uma vez, você vai começar a reproduzir aqui o vídeo normalmente e o vídeo você não consegue salvar, né? A menos que você capture a tela aqui do seu dispositivo. Voltou para trás, pronto, mensagem aberta, você também não consegue mais abrir o vídeo, tá? Então, é uma funcionalidade muito bacana liberada pelo WhatsApp e eu espero muito que você tenha curtido. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado dessa novidade. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e comente aí embaixo o que você achou dessa função aí liberada pelo WhatsApp. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho